sabe aí já chego do trabalho a única coisa que eu faço é tirar a roupa jogar na máquina, vestir outro e correr pra limpar bom também correria assim que é bom parece que as meninas vão vir hoje elas falaram alguma coisa? não, até agora cadê? tem problema não, eu vou corrigindo o seu tá aqui na tela é a sua atividade que você me enviou agora você colocou o detox corporal junto com a vinoterapia isso na primeira sessão então vamos entender o que é o detox corporal o que é? na sua concepção o que é o detox? o detox ele nada mais é do que ele vai fazer como se fosse uma esfoliação pra ele ajudar a eliminar as toxinas vai diminuir a ai fugiu o nome professor gente fugiu o nome remover as células mortas né isso hum é é porque fugiu o nome as toxinas ai eu coloquei o que ó detox ajuda na vai ajudar na retenção de líquido né que vai como se fosse fazer um uma é um detox na verdade que vai fazer na retenção como é que é o protocolo do detox você lembra? ele começa com com a esfoliação corporal ai a pessoa que escolhe a argila né a pessoa que foi você que estudou você que escolhe eu falo a pessoa eu falo eu entendeu? ah tá que vai fazer o detox o detox ai deixa eu ver gente se eu lembro eu acho que ainda tinha que colocar ativos ai eu não sei se eu lembro é tanta coisa é porque eu entendi assim dois procedimentos não se devem fazer na mesma sessão tá por isso que eu tô perguntando o que que é pra você o detox corporal né como que é o protocolo do detox pra poder entender o que é que você quis dizer mas eu entendi assim porque eu coloquei assim detox e vinoterapia porque eu fazia primeiro detox nela pra ajudar pra preparar o corpo dela pra pros outros procedimentos ai ela voltava na outra semana e fazia vinho não é uma sessão só aqui a primeira sessão uma sessão só é o detox daí na segunda sessão você colocou massagem redutora com a lipomodelagem beleza esse aqui tá legal na segunda na terceira sessão você colocou a bandagem gessada com a bambu e na quarta a lipocavitação aqui na quinta você colocou em dermo então a vinho tá soprando aqui ou você coloca ela em algum desses ou a gente tira a vinho a vinho também é legal mas não junto com o detox entendi então pode colocar ela com a endermo o detox ou a vinho a vinho pode ah então coloca ela com a endermo deixa o detox só combinado então mas aí você conseguiu entender o porquê que não pode junto se pega pro neguinho consegui o detox corporal é uma máscara de argila que você vai colocar no abdômen porque geralmente é abdômen que a cliente reclama mas não numa parte onde a pessoa estiver reclamando mais se for colote você vai pôr nas pernas se for abdômen vai pôr na barriga então você vai colocar a máscara localizada então você vai pôr a máscara pode ser ocluída ou não você pode colocar o isofilme pra ajudar a aquecer e a manta térmica ou não só a máscara de argila tá então o detox corporal é com argila a vinoterapia é uma bandagem então você vai fazer a massagem corporal na cliente primeiro pra depois enrolar ela na bandagem isso tá mas o benefício da detox é isso mesmo ajuda na retenção de líquidos libera as toxinas do cliente é legal começar com o detox porque vai tá limpando o corpo dela né se é a primeira sessão então vai estimular o metabolismo dela tá certinho então aqui a gente tirou a vinoterapia ah eu não consigo eu não consigo editar mas aí você mexe aí tá no programa no tá é é pode falar eu mexer no word pra editar porque eu não tenho outro é então é porque aqui você me enviou como pdf daí eu não consigo mudar aqui entendeu daí você tem que arrumar ele aí tá é daí na segunda sessão você colocou a massagem redutora com a lipomodelagem não tem problema as duas juntas ali dá na mesma praticamente né a lipomodelagem vai acelerar ali o metabolismo dela então tá tá dentro do que ela tá querendo né redução de gordura tá ótimo a bandagem gessada ela vai ajudar a modelar o corpo dela e diminuir os edemas também tá bom primeiro você teria que fazer a bambu né faz a massagem modeladora com o bambu e então primeiro teria que finalizar com a bandagem isso eu também pensei é porque você colocou a bambu como segunda opção tá entre parênteses por isso que eu fiquei uai será que ele vai pôr o gesso e depois vai vir com o bambu vai socar o bambu em cima do gesso mas eu também pensei nisso foi na hora de editar que foi meu erro não tá bem não beleza então é só toma cuidado aí na então na sequência do protocolo tá bom eu a bambu tá legal vai dar um resultado bacana vai ajudar a modelar vai ficar ótimo eu faço diferente a bandagem gessada geralmente eu faço junto com a eletrolipo também pensei sabe que como a gente tem muito opção aí eu optei por essa daí porque é assim eu tenho certeza que ela não vai querer fazer só essa sessão como ela vai gostar do resultado ela vai querer voltar então eu aplico as outras tá certo e aqui você colocou na quarta sessão a lipocavitação com a massagem modeladora primeiro eu podia fazer a massagem depois eu faço a lipo não a ordem aqui não interfere não mas ficou legal daí você tá falando que você vai usar a lipocavitação nas costas barriga e coxa onde ela tá com mais acúmulo ali de gordura né isso gostei do seu raciocínio ficou legal gostei e o endermo você vai fazer na quinta sessão o endermo com a vinho terapia né que a gente falou que você vai mudar né vai ficar top vai ficar top faz primeiro o endermo no corpo depois enrola a bandagem com o vinho vai ficar muito legal curti já quero eu também com certeza ela vai fechar mais um pacote foi difícil não não foi difícil é que eu tô falando assim a gente tem muita opção foi o que eu fiz eu foquei mais nas que modela o corpo e ajudar na flacidez e na diminuição da gordura localizada porque como ela deixou bem explícito o que incomodava ela entendeu eu foquei mais nisso porque não adiantava nada eu pegar uma que só diminuía medidas mas a flacidez não ajudava entendeu então eu foquei nisso não foi ótimo parabéns você pensou bem eu comecei a preparar um material para apresentar e não finalizei ele então eu vou passar em duas etapas uma etapa hoje e outra etapa amanhã tá bom tá ok vou falar um pouquinho como que você pode estar fazendo para se destacar nesse mercado da beleza através dos recursos manuais eletroterápicos e cosméticos fazendo mais ou menos isso que você fez hoje você misturou aparelho com manual você fez o detox que é utilizou os princípios ativos lá dos cosméticos né da argila fez a bambu terapia que é um é manual mas tem um acessório você fez a vinho que é a bandagem né também é um recurso manual o endermo é um recurso eletroterápico né a lipocavitação é um recurso eletroterápico então você colocou ele junto né com outras coisas não vai trabalhar só a o aparelho né só a mão então você conseguiu mesclar ali tanto manual quanto eletroterápico quanto recurso cosmético então exatamente isso que a gente tem que pensar na hora de montar um plano de atendimento né porque dessa forma você vai se destacar no mercado da beleza a minha irmã minha família né é de São Paulo eu nasci e fui criada em São Paulo eu vim pra São Paulo eu já tinha mais de 20 anos ou eu vim pra Minas eu já tinha mais de 20 anos é a minha irmã comprou nesse site de vendas né lá é Groupon que chama esse site que vende tudo baratinho ela comprou um pacote de procedimento estético e ela toda satisfeita linda leve solta foi lá na clínica e que ela comprou foi corrente russa corrente russa é pra flacidez né a moça colocou ela no aparelho ela chegou lá toda ansiosa toda satisfeita feliz que eu nunca tinha feito massagem na vida né ela tem a irmã esteticista mas a irmã não mora perto dela então ela nunca fez massagem né correu lá pra fazer esse pacote que tava super barato chegou lá a moça pediu pra ela ficar só de lingerie ela deitou na maca tudo direitinho colocou o aparelho nela colocou o aparelho nela ligou e saiu da sala foi embora passou meia hora ela voltou desligou o aparelho e falou pronto minha senhora finalizamos e minha irmã voltou pra casa frustrada você como cliente você acha que esse foi um bom atendimento você voltaria desse lugar também não eu já fiquei frustrado só de dela sair da sala gente que horror a gente fica frustradinho em qualquer até porque a gente fica inseguro será que vai fazer do mesmo jeito que horror voltaria nem de cadê pra ninguém pois é adianta vender barato porque quando vende barato desse jeito assim lá nesses sites vende muitos pacotes de uma vez só sabe pra poder conseguir esse valor mais em conta só que não adianta porque não vai fidelizar o cliente o cliente não vai voltar né então a gente pode sim investir em aparelho em ter um aparelho bacana legal igual o Ecos é um ultrassom muito potente igual a criolipólise é um aparelho muito potente caríssimo caríssimo custa mais de 100 mil reais um aparelho de criolipólise de radiofrequência tá tudo nessa faixa de 100 mil pra cima adianta você investir num aparelho caríssimo se você não sabe utilizar esses recursos como coadjuvante a estrela da massagem a estrela do procedimento tem que ser a nossa mão tem que ser o recurso manual né o esteticista estudou foi pra trabalhar pra tratar com a pele não pra colocar aparelho né os fisioterapeutas que me perdoem mas pra trabalhar só com o aparelho é fisioterapia você já precisou de fisioterapia alguma vez? não graças a Deus que não graças a Deus que não né geralmente é exatamente isso o fisioterapeuta atende em torno de 5 pessoas no mesmo horário coloca o aparelho e vai embora é o aparelho faz a contração vai dando choquinho a minha irmã falou isso nossa parecia que eu tava numa sessão de fisioterapia né não foi procedimento estético né a gente trabalha com saúde com beleza com bem-estar então a gente precisa no mínimo ter esse ambiente né acolhedor e realmente fazer pagando né ela pagou pelo procedimento né ela comprou a corrente russa tá certo mas custava se a moça tivesse feito um só dela tá passado o creme na minha irmã não precisava nem ter feito massagem porque minha irmã nunca fez massagem só de alisar um pouquinho ali o corpo dela ela já ia ficar feliz né não precisava fazer a massagem no tempo certo de duração da massagem porque o aparelho foi meia hora podia ter feito um carinhozinho ali né ela ia ficar satisfeitinha achando que tinha feito a melhor massagem do mundo porque ela não tinha outro parâmetro né ela nunca fez então pra ela qualquer coisa que a moça fizesse já ia ser lucro né ela já ia ter se destacado hoje em dia existem muitas pessoas que trabalham nessa área todo dia forma né milhares de esteticistas no Brasil inteiro além das esteticistas né que trabalham na área da beleza nesse mercado tão rico da beleza tem dentistas que agora também estão entrando pra nossa pra nossa área né fazendo botox fazendo harmonizações faciais farmacêuticos também estão fazendo é enfermeiras né também estão fazendo técnicos em enfermagem estão fazendo biomédicos também entraram aí pra área da estética fisioterapeutas então tem muita gente né o dermatologista tem muita gente querendo um pedaço da fatia do nosso bolo estão tudo querendo a estética tudo querendo trabalhar nesse mercado da beleza mas só quem realmente né tá habilitado ali pra cuidar da face da pele do corpo da face é o esteticista quem tá estudando pra isso é o esteticista então saber trabalhar né com os recursos manuais eletroterápicos e cosméticos de forma correta vai fazer com que você se destaque no mercado de trabalho uma coisa que eu tenho né como certo pra mim é o peso de um certificado SENAC existe no Brasil inteiro se você for né voltar pra sua cidade de origem né pro seu estado e falar nossa eu sou aluno do SENAC eu me formei no SENAC todo mundo vai saber da qualidade do seu curso nossa do SENAC é SENAC agora se você falar eu me formei na escola ali da esquina que esquina né que escola que é essa ninguém conhece então tem o peso né do certificado do SENAC então esse peso abre portas e você tem que fazer por onde né se o SENAC só por você ter o certificado do SENAC não é fazendo merchan pra eles não eu sou técnico eu fui técnico em estética do SENAC né então eu sei porque eu passei por isso é a gente tem diferencial né a gente olha o cliente como um todo né a gente trabalha né cuidando dele a gente cuida tanto da parte interna quanto da externa né eu conheço outras pessoas que fizeram cursos em outros lugares que não tem essa atenção que não tem esse cuidado com o cliente não sei se é a escola ou se é o aluno mas fica aí a dica né no Brasil né é o país que mais consome produtos ligados à área da beleza e da estética né tem dados lá do IBGE que no Brasil né o país movimenta aproximadamente 15,4 bilhões bi bilhões de reais por ano tá a gente tá atrás somente dos Estados Unidos e do Japão então o Brasil é um mercado é um país muito rico né não é não é que é muito rico é muito vaidoso então movimenta muito esse mercado por isso que essas outras áreas quiseram vir pra estética porque é uma área que não se não se vê crise tá pode vir a crise que for pode vir o coronga que for que o mercado da estética tá sempre em alta né então é um mercado em que vale a pena investir por isso que tem tantas pessoas vindo né de outras áreas entrando e ir pro nosso mercado 50 eu peguei aqui uns dados legais pra gente ver sobre a beleza né o mercado de beleza na opinião né das pessoas 49% né falaram que mulheres morenas né são isso aqui pensando no mercado capilar tá são mais sexos né do que loiras ou ruivas a principal preocupação das mulheres hoje em dia é com o cabelo né então por isso a gente tá voltando agora e abrindo o leque da estética pra terapia capilar tá vendo que a mulher não só a mulher né o homem tá aprendendo agora né a se cuidar a ser mais vaidoso mas a mulher ela gasta muito nessa área né então a gente tem que aproveitar né esses nichos que estão abrindo né esses leques que estão abrindo pra poder ver ali que área que a gente vai igual o o Lucas né comentou que ele quer trabalhar com cabelo com barba né calvície porque o homem fica muito de boné né e a capacete boné chapéu pra trabalhar então acaba que aumenta ali a calvície então é é uma área muito legal pra começar a trabalhar porque tem poucos profissionais bons pra fazer tratamento do couro cabeludo tratamento do fio não é um cabeleireiro né é um esteticista especializado no couro cabeludo então terapeuta capilar tranquilo neguinho tá conseguindo me entender eu tô só aqui sim tô sim não mas é um raciocínio bem bem complexo a gente entende então tá qualquer dúvida pode me cortar tá bom tá ok a gente a gente a gente a gente não pode ver os tratamentos estéticos de forma isolada né a gente tem que sempre pensar de uma forma multifatorial se a gente pegar cada disfunção disfunção corporal né cada disfunção estética por exemplo gordura localizada celulite estria flacidez e colocar dentro de um potinho não vou tratar primeiro a celulite igual o bonequinho da da imagem né então se você for parar e olhar analisar os problemas estéticos de forma individual né a gente não consegue um tratamento eficaz do mesmo jeito que eu também já falei aqui com vocês né que a gente tem que trabalhar como um todo a massagem ela vai ajudar tudo né acelerando o metabolismo ela vai ajudar na gordura mas se ela ativar a circulação ela vai estar melhorando a celulite vai estar melhorando o inchaço né o edema então a gente trabalha o corpo inteiro com um único procedimento né então a gente tem que estar sempre ali enxergando como um todo é igual esse povo que trabalha com cabelo tipo assim tem cliente que chega pra eles e fala assim ah eu tô com muita queda de cabelo eu tenho certeza que ele não vai aplicar só um produto pra tentar diminuir a queda do cabelo ele vai tentar diminuir a queda ele vai fortalecer esse fio ele vai hidratar esse fio ele vai colocar algo pra reparar esse fio entendeu então conjunto claro que tem assim que vai ter esses tratamentos pra só pra queda de cabelo só pra ponta seca entendeu mas no caso eu acho assim que igual a senhora falou o profissional ele tem que pensar como um todo ele tem que montar protocolos que ele faça isso tipo assim ele faça isso numa sessão tipo no caso de fogo gordura localizada flacidez melhorar celulite se ele for por cada passo específico assim ele vai perder tempo e eu acho que o resultado não vai ser o que ele esperou porque se ele focar em ajudar os três ao mesmo tempo eu acho que vai ser muito mais gratificante para o cliente e para o esteticista certinho quando a pessoa queixa de primeira coisa que a pessoa quando a pessoa chega no seu espaço oi Milton tudo bom o que que você tem que fazer Milton eu vim aqui para você me ajudar a gente não tem que fazer a ficha de anamnese isso entender como é que é o dia a dia o estilo de vida alimentação se toma remédio se não toma se o dia a dia dela é estressante ou não se dorme bem se não dorme então a gente tem que fazer uma varredura descobrir tudo que a gente conseguir daquela pessoa para conseguir entender como é que o corpo dela está respondendo adianta a pessoa chegar e falar olha estou com queda de cabelo daí você faz um cronograma capilar para melhorar a queda de cabelo mas ela está com insônia mas ela não está conseguindo se alimentar bem mas ela está estressada passou por um momento de estresse muito grande então a gente primeiro tem que melhorar essas outras áreas senão o procedimento para redução para queda capilar não vai resolver e isso também se reflete no corpo tanto no corporal quanto no facial se a cliente estiver estressada o que vai ter na face dela? se ela tiver o que? eu não entendi professora estressada o que vai ter na face isso se ela estiver estressada vai ter vai ter mancha vai vai gerar como é que eu sou vai ter no caso ela pode gerar espinhas entendeu e várias outras coisas exatamente mancha espinha acne rugas olheira então no corpo é a mesma coisa ela vai reter mais líquido ela vai ter mais celulite ela vai estar com metabolismo mais lento tudo por causa do estresse porque uma coisa não vem sozinha uma coisa vai puxando a outra e vai só piorando por isso que a gente tem que tentar enxergar a pessoa como um todo não só como um pedaço de carne deitado na maca não só como um número lá no instagram ah eu tenho 15 mil seguidores não não é não são seguidores são pessoas não é só o número são pessoas né então a gente tem que tentar lembrar que quem está deitado ali na sua maca é uma pessoa e que ela tem problemas todo mundo tem né então a gente tem que tentar ali trazer um ambiente mais relaxante para quando ela chega lá no seu espaço ao menos naquele momento ela consiga relaxar diminuir ali a taxa de estresse dela que o estresse ele é oxidativo ele causa a morte celular ele acelera a morte celular então vai causar o envelhecimento precoce da pele dela vai diminuir a produção de colágeno de elastina atrapalha tudo só pelo simples fato da pessoa estar estressada por isso eu gosto né assim eu trabalho com hora com horário fixo sabe todo dia no mesmo horário você vai estar lá toda semana então a pessoa acorda sabendo que aquele dia ela vai fazer massagem no final daquele dia ela tem massagem ela já acorda diferente ai graças a Deus hoje eu vou na vitória né hoje eu diminuo minha retenção o dia dela flui melhor e é sempre legal a gente trabalhar de forma multidisciplinar né não só no procedimento estético mas fazer parcerias né com nutricionistas com endócrinos com nutrólogos com educadores físicos porque dessa forma o resultado dela vai vir muito melhor estética não é só beleza né a gente tem que trabalhar os cosméticos né que são os dermocosméticos são os cosméticos que tratam a derme que tratam a pele cosmético por si só é aquele baratinho que você compra na perfumaria o dermocosmético ele é um pouco mais caro porque ele tem princípios ativos tem uma porcentagem maior de ativos ele é mais concentrado geralmente é encontrado né em farmácias ou em lojas especializadas né pra profissionais pra poder fazer tratamentos estéticos então ele vai tratar a derme tratar a pele então a gente vai juntar na estética o tratamento cosmético com as técnicas manuais né a massagem manual com as eletroterapias né não necessariamente eu preciso trabalhar eletroterapia em todos os protocolos mas sempre que eu fizer alguma eletroterapia eu tenho que pôr a mão ela nunca pode ficar sozinha como ficou lá a minha irmã tá então a rainha da festa né é a mão ok isso mesmo tá dando pra entender sim tá sim então vamos lá falar agora de tecido adiposo né como um órgão do sistema endócrino o tecido adiposo ele é muito importante né onde acumula a gordura né onde é o nosso armazenamento de energia então o nosso corpo ele é uma máquina perfeita construída né por um cara que sabe do que tava fazendo então é uma máquina lembra que nada é por acaso no corpo humano né Deus fez a gente de uma forma exemplar obra-prima ao corpo humano então a gente armazena energia né em forma ali de de lipídio né de triglicérides trigliceróis né ácidos gráficos né pra poder tá usando como combustível pro nosso corpo funcionar pra não ficar se você faz uma dieta muito restritiva vamos né por exemplo você fica faz um jejum intermitente muitas horas você fica muitas horas sem comer nada seu corpo acha que você tá doente e por ele achar que você tá doente uma folha de alface que você comer você vai engordar por quê porque o seu corpo não vai deixar você sintetizar a folha de alface ele vai guardar ele vai estocar na célula de posta porque você é louco você vai precisar dessa energia você fica muito tempo sem sem se alimentar então ele estoca pra você ter reserva e onde é né que geralmente o seu corpo vai estar estocando né geralmente né onde tem maior acúmulo né de células adipostas é abdômen bumbum né mama coxa culote joelhos tanto na frente quanto a parte de trás né do joelho tchauzinho papada então tá ali bem distribuído né essa esse armazenamento esses depósitos de energia pro nosso corpo quando o nosso corpo tá precisando né de o nosso metabolismo acelera então a gente tá ali fazendo ingestão né tá consumindo o mesmo tanto de calorias vamos pensar numa mulher adulta ela precisa consumir 1200 calorias ela está consumindo 1200 calorias mas ela começou a fazer atividade física o metabolismo dela acelerou quando esse metabolismo acelera ele vai consumir mais energia e se a a entrada né se os nutrientes estão é com o mesmo tanto se aumentou foi a carga energética então o seu corpo não entende que você tá doente entende que você precisa buscar lá no depósito a energia pro seu corpo funcionar então ele vai liberando aos poucos essas moléculas no seu organismo né que é a ação essas moléculas de gordura com a ação do hormônio né que o nosso corpo produz que é a insulina vai dando essa carga energética que estava lá no estoque então ele vai vai produzir rapidamente essa energia pro nosso corpo poder funcionar e isso junto com além desse hormônio da da insulina o hormônio do lipolítico vai fazer com que haja a queima dessa gordura então pensar na redução de medidas com a estimulação do sistema endócrino é importantíssima é o que vai fazer a sua massagem ser diferente né o seu método vai ser diferenciado porque você está se pensando tanto na parte fisiológica como é que vai acontecer lá dentro do corpo da cliente quanto na parte estética como é que vai ser o resultado da parte de trás da parte de trás não, da parte de fora então a gente tem que pensar ali no corpo humano como um todo né a parte interna e a parte externa e é legal você saber como é que isso acontece pra poder explicar pro seu cliente pra ele conseguir perceber que é importante né se alimentar melhor né porque se ele tiver a quantidade de calorias correta e calorias saudáveis né a gordura boa o corpo dele não vai precisar estocar então essas células adipostas elas não vão ter acúmulo de gordura e aqui e aqui eu já falei né que é a queima do acelera o metabolismo vai queimando lá os ácidos graxos que vai pra corrente sanguínea como forma de energia pro seu corpo poder gastar ah eu não falei é o nome o nome dessa dessa desse da ativação né vamos falar assim da queima dessa queima de gordura através desses hormônios do da insulina né pra poder queimar e transformar essa gordura em energia chama lipogênese vamos pensar agora na celulite a gente pensou na gordura localizada agora vamos pra celulite a pele com celulite ela é toda lisinha né a derme bem certinha nos vasos sanguíneos normais o colágeno tá saudável o depósito né o tecido adiposo tá regulado não tá em excesso a gordura não tá em excesso então tá ali a pele linda mas uma pele com celulite né a pele começa a ter alguns furinhos ela fica irregular né cheia de ondulações a circulação ela é mais diminuída né ela tem mais dificuldade de irrigar a pele por isso que a massagem estimula a circulação pra melhorar né a oxigenação e trazer mais nutrientes pra derme pra ela não ter mais essa irregularidade né o que acontece quando a pele tá com celulite as fibras de colágeno elas ficam muito esticadas né causam estiramento podendo até se romperem quando se rompem acontece a estria né é e as células ali adipostas o nosso estoque ele fica com o acúmulo que vai tá trazendo um aumento desse tecido adiposo né a a gente percebe essas ondulações maiores na nossa pele na nossa derme nossa epiderme por causa do aumento de gordura tá então nem sempre celulite é retenção de líquidos né geralmente tem gordura também tem a causa do aumento ali das células adipócitas por isso que fica aquelas depressões tá então melhorando né a retenção de líquido melhorando os edemas a gente melhora também esse tecido adiposo a gente vai trabalhando ali em cima dele até ele diminuir é claro que tem que ter o gasto calórico gasto energético a pessoa tem que fazer atividade física pra ajudar a gente se não vai tá jogando dinheiro fora a gente não dá conta de melhorar né de diminuir ali o tecido adiposo se a pessoa não aumentar o gasto calórico tá então tem que tem que ter essa ajuda né do cliente também mesmo que a gente tenha aparelhos né de altas de última geração cosméticos de última geração fizer o procedimento três vezes na semana a pessoa tem que ajudar com a alimentação e com atividade física os fatores então né que vão tá influenciando essa queima do tecido adiposo né diminuição do tecido adiposo são a ingestão calórica então ela tem que diminuir o número de calorias que ela vai tá ingerindo aumentar o gasto energético então aumentar a quantidade de atividades físicas de preferência aeróbica porque o gasto energético com a atividade aeróbica é maior do que com a atividade anaeróbica então se você fizer uma caminhada você vai tá gastando mais calorias queimando mais gordura do que se você tiver fazendo musculação né se você pular corda você vai gastar mais energia do que se você tiver fazendo abdominal tá mas todos os tipos de exercícios são importantes principalmente para enrijecer a musculatura a gente precisa da musculação a gente vai perder gordura gordura ocupa mais espaço no nosso corpo do que massa magra então eu tenho que fazer a musculação junta para não ficar flácida então eu tenho que fazer aeróbico e anaeróbico o legal seria é um circuito né que a gente queima caloria e faz musculação ao mesmo tempo a taxa hormonal tem que tá ali legal bacana porque senão eu vou tá retendo líquido porque senão eu vou tá gastando né vai tá mais lento ali o meu metabolismo os fatores psicológicos também são importantíssimo porque a mente ela manda no corpo tem muita gente que não acredita mas o psicológico influencia demais na nossa vida né a gente cria né a gente somatiza tudo aquilo que a gente tá sentindo e o jeito do corpo falar pôr pra fora é através de algumas doenças né psicossomáticas por exemplo né enxaquecas é insônia tudo isso tem a ver né o intestino preso intestino muito solto tudo isso tem a ver com o nosso psicológico fora outras doenças também que a pessoa pode vir a apresentar por causa do psicológico dela o sócio emocional sócio familiar também é importante o que é sócio familiar é como que a pessoa se porta né em relação à sociedade e em relação à família essas pessoas fazem parte da vida dela né do estilo de vida dela né se ela sai muito com os amigos né se ela bebe se ela come gordura petisco tira gosto extremo gorduroso né familiares a família é a nossa base né a gente precisa ter o apoio né será que eu tô fazendo dieta será que minha família tá me ajudando então influencia muito também na perca de medidas né esse envolvimento sócio familiar e o hereditário ah eu tenho retenção de líquido né porque a minha circulação é muito boa que é fator hereditário então a gente consegue amenizar quando é fator hereditário né a gente não consegue resolver 100% mas a gente consegue dar uma boa melhorada em torno de 80% né e geralmente retenção de líquido por causa de fator hereditário a pessoa tem que usar a meia de compressão né nas pernas por exemplo pra melhorar a circulação dela fazer massagem né pra poder ajudar pra ela não ficar igual a mãe dela igual a avó dela as tias dela então ela consegue retardar essa ação genética e o resultado que a gente espera através de uma massagem é né que a pessoa retenha a redução de medidas porém se isso não acontecer a gente tem que tentar entender o que é que está acontecendo o que é que está levando né o nosso paciente a não ter o resultado que ela estava querendo né então a gente não pode ficar frustrado né pensando que o problema é o procedimento é o protocolo a gente tem que tentar levar tentar entender como é que está o estilo de vida do nosso paciente como é que está a alimentação né se está dormindo bem né a parte emocional se está faltando alguma vitamina também é importante né pedir para o nutricionista as informações nutricionais as informações metabólicas né então a gente consegue ver tudo isso através de um exame de sangue simples só que nós não podemos pedir exames de sangue né então tem que ter ali o auxílio da nutricionista para virar o cliente de ponta cabeça mas a gente consegue descobrir o que é que está fazendo com que a pessoa não tenha resultados tá então não pense que o seu protocolo não está dando certo que o seu procedimento não está legal tá então tenta levar se você está fazendo ali tudo certinho utilizando os recursos manuais utilizando os recursos eletroterápicos dermos cosméticos tudo direitinho vamos levar para o cliente o que é que está acontecendo será que está faltando alguma vitamina no seu organismo a a própria vitamina D que é uma vitamina que a pessoa consegue através do sol né exposição solar se tiver em deficiência de vitamina D o metabolismo fica lento a pessoa fica desmotivada desanimada pode causar queda de cabelo né então é uma coisa boba que é tomar sol muitas pessoas têm deficiência de vitamina D magnésio potássio isso atrapalha muito aumenta a retenção de líquido e atrapalha muito o metabolismo que é resolvido muito fácil um comprimido por semana e a pessoa já resolve aquele problema por isso que é legal a gente está fazendo então essa parceria com nutricionistas ou com endócrinos que possam estar solicitando esses pedidos né de exames e receitando suplementação beleza neguinho beleza nenhuma ficou claro muito interessante então essa é a parte parte 1 tá amanhã a gente dá continuidade então a esse assunto tá tá ok então mas muito interessante legal né pensar na estética desse jeito visto com outros olhos então dessa forma você se destaca né da concorrência dos outros esteticistas dos outros profissionais né então parabéns por estar aqui comigo né nessa noite de terça-feira obrigado mesmo imagina então grande beijo bom descanso né até amanhã se Deus quiser tchau tchau professora tchau com Deus meu bem tchau 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 Obrigado.